E amanhã a capital paraibana, João Pessoa, vai ser a quinta cidade a receber o encontro do Dialoga Brasil. Desde que foi lançada no final de julho, a plataforma de interatividade entre o governo e a sociedade já teve mais de 208 mil acessos e recebeu 14 mil propostas. Saiba os detalhes com a repórter Thaísa Dias. É a vez de João Pessoa, capital da Paraíba, receber um encontro do Dialoga Brasil, que conta com a presença da presidenta Dilma Rousseff e de ministros de diversas áreas. Participam representantes de movimentos sociais e outras entidades da sociedade civil que podem ser sorteados para apresentar sugestões de melhoria das políticas públicas diretamente à presidenta Dilma Rousseff e aos ministros que vão participar do evento. Esse é o quinto encontro do Dialoga Brasil, que já passou por Brasília, Salvador, Recife e Fortaleza. A ideia é divulgar a plataforma digital lançada para receber sugestões da sociedade para melhorar as políticas públicas. Cinco áreas recebem contribuições na internet. Saúde, educação, segurança pública, redução da pobreza e cultura.